Qual é o músculo mais importante de um líder? Fala líder, seja bem-vindo, aqui é o Júnior Souza, mais uma sacada de liderança e hoje eu quero compartilhar com você qual é o músculo mais forte de um líder. Quando eu tinha 16 anos, eu fui ao médico e eu não enxergo direito do meu olho direito e uma das coisas que o médico me falou foi o seguinte, Júnior, o nervo óptico do lado direito, ele é preguiçoso, eu falei, pô, tanta coisa pra ser preguiçoso na minha vida, o nervo óptico, caramba, né? Faltou exercício pra ele. Muito bem, isso não tem remédio, nem o transplante de córnea não resolveria. O que isso tem a ver com o músculo mais forte de um líder? O músculo mais forte de um líder se chama decisão. Muitas vezes a expectativa de uma tomada de decisão é depositada em um líder e ele não tem esse músculo exercitado. E como é que isso funciona? Quando eu vou pra uma academia fazer exercícios e estimular a minha musculatura pra ela crescer, eu preciso começar com pequenos exercícios. Exercícios mais leves, pesos mais leves, porque se eu começar direto com um peso pesado, em vez de eu exercitar e fortalecer o músculo, eu vou me machucar, eu vou ter uma lesão. E o músculo da decisão é a mesma coisa. Eu preciso me exercitar constantemente com pequenos exercícios de tomadas de decisão pra que eu possa ter, com o passar do tempo, a confiança pra grandes decisões. Às vezes, pequenas decisões vão fazer você ficar mais fortalecido. Como uma simples decisão, onde eu vou jantar hoje. Uma simples decisão, vou convidar uns amigos pra vir em casa. Uma outra forma de você exercitar esse músculo da decisão na área profissional é você começar com pequenas decisões também. Sabe aquela situação quando você tá apagando um monte de incêndio, chega um monte de gente pedindo um monte de coisa pra você? Isso aí é tenso. Hoje eu vi uma outra descrição sobre isso. Te delegaram o objetivo de limpar um pântano, mas ele tá cheio de jacaré. Você começa a limpar aqui, chega um jacaré. Aí você espanta o jacaré. Você começa a limpar aqui de novo, chega outro jacaré. Sabe quando você tem que ficar espantando um monte de jacaré? Como é que eu faço pra acabar com isso? Se eu tenho uma tarefa pra fazer e chega outra, eu posso começar de 0 a 10. Quão importante é essa tarefa? De 0 a 10, quão importante é essa? Ah, Júnior, mas e se as duas forem 10 importantes? Começa a mensurar quanto tempo eu gasto pra fazer essa e quanto tempo eu gasto pra fazer essa. Avaliado essas coisas pequenas, e você faz isso muito rápido, você toma uma pequena decisão e executa. Às vezes uma simples decisão na área profissional é dizer não, agora eu não vou fazer. Deixa aqui que eu vou te entregar, tá hora. E aí você começa a criar uma agenda e você cumpre essa agenda. Muitas vezes nós tomamos decisões pautado, na expectativa do outro. E não temos um ponto de vista fortalecido. Pra que eu possa tomar pequenas decisões e exercitar o músculo da decisão, eu preciso ter um ponto de vista fortalecido. Eu preciso ter dentro do meu padrão o que eu penso, o que eu gosto, o que eu quero. E quando eu tomo uma pequena decisão e isso vai impactar a vida de outras pessoas, vai impactar a vida da sua equipe, eu posso me colocar assim um pouco no lugar da minha equipe. Olha, como é que essa decisão impacta diretamente na produtividade da minha equipe? É um impacto positivo? É um impacto que eleva a produtividade ou abaixa a produtividade? Partindo disso, eu volto pro meu ponto de vista e fortaleço a decisão ou eu troco a decisão. Depende muito do que vai acontecer. Líder, eu quero deixar pra você essa breve reflexão. Quais são as simples decisões que você vai fortalecendo esse músculo e a sua liderança vai ficando robusta, vai ficando uma liderança 360 que impacta positivamente as pessoas ao seu redor? Compartilha comigo aqui embaixo nos comentários desse vídeo quais são as pequenas decisões que você pode tomar. E mais, se você já passou desse processo, se você já passou dessa fase e você já é reconhecido como um líder decisivo, um líder que toma decisão, quais foram as decisões mais desafiadoras que você teve que tomar. Compartilha comigo aqui na descrição desse vídeo. Aproveita aqui no caminho, curte e compartilha esse vídeo. Se inscreve aqui no canal do YouTube. Vai lá no Facebook, onde está escrito vídeo novo, decisões. Curte e compartilha também. Marca o nome dos seus amigos e dos líderes que você acredita que precisam começar a fortalecer o músculo da decisão. Eu te vejo amanhã com mais uma sacada de liderança. Até mais.